Tá ouvindo agora? Avó, 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 avó. Sim, fala! Ah, agora você tá ouvindo. Eu tô ouvindo, Caio, pelo amor de Deus. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Que pressa! Você tá com pressa? Avó, ela quer comer um peixinho. Vamos comprar. Então, e tem um rapaz ali em cima que tá vendendo peixe. Então vamos lá comprar. Eu não sei escolher. Eu sei. Você sabe? Ah, o que é isso? Eu sou pescador. Mas e se o peixe estiver estragado? Só pegar ele eu já sei se tá bom ou se é ruim. Ah, é? É. Vai lá, avó, faz a pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Você sabia que isso ia subir? Sabia subir? Então vamos. Vamos? Vamos. Eu quero que elas prostam assim, ó, peixe. Sabe? Peixe é cortado, você faz? É, lógico que é cortado. É deudinho assim. Sim? Sim, eu faço dessas. Eu amassi ela na cabeça de dois. Esses decimentos que macaco é 17. Ah, tava quietinho aí. Foi lá pegar um facão pra não sei o que. O que que eu faço? Mas eu tomo uma pinguiinha pequenininha. E aí E aí E aí E aí